A VIVA, A VIVA CAPELA NOVA 2023 Pai do Senhor e irmãos, boa noite pra todos Eu estou aqui nessa noite para agradecer primeiramente o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores Porque nesse tempo todo da nossa organização ele esteve conosco, presente todos os dias conosco E o Senhor nessa noite preparou essa tarde para nós estarmos aqui para adorar o nome santo dele Para a glorificação do nome dele E eu agradeço cada um dos irmãos que aqui compareceram para adorar ao Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores E eu quero aproveitar essa noite para justificar a ausência da cantora Rose Batista Que todos aguardavam ela estar aqui nessa noite Mas ontem ela pediu para a minha oração que ela estava passando muito mal E ela foi diagnosticada com Covid E ela não pôde comparecer aqui Peço aos irmãos que orem por ela, que intercedam por ela Vamos levantar um cramor nessa noite Ela falou que o coração dela estava cortando Porque a vontade dela, o desejo O dia que eu convidei para ela estar aqui nesse evento Ela falou que só não vinha se Jesus levasse ela Mas aí ela, por causa de enfermidade, ela não esteve aqui Aí eu peço aos irmãos que intercedam por ela Continue orando em favor dela E ela já prometeu que no próximo evento ela estará aqui conosco E eu quero convidar aqui Eu não sei se todos vão ter condição de estar aqui Mas eu quero convidar toda a equipe Que estamos juntos aqui desde essa preparação toda Eu quero convidar todos aqui Eu não sei se alguns vão ter condições de chegar aqui na frente Mas eu quero convidar todos aqui Para nós agradecermos ao Senhor junto Por essa grande vitória Por essa maravilhosa vitória Que o Senhor nos concedeu Essa equipe que lutou, que batalhou Que perdeu noite de sono Que chorou, que sorriu Mas que está aqui rendendo glórias ao Senhor Porque Ele está aqui nessa noite Ele se fez presente aqui nessa noite Então é motivo de nós estarmos glorificando o nosso Deus Está exaltando o nosso Deus Eu convido toda a equipe para estar aqui Eu não sei se os lá de trás vão ter condição de estar aqui Mas pede alguém para tomar conta da barraca Que vem aqui rapidinho Para nós orarmos juntos E intercedermos ao Senhor Por essa grande vitória E dizer que até aqui o Senhor nos ajudou Até aqui o Senhor tem nos abençoado Eu convido Cadê as irmãs, mais a equipe aí Para vir Eu quero aproveitar e convidar o pastor Adilson Para estar orando em favor dessa equipe Para que nós, no próximo ano Nós não vamos parar por aí não, irmãos Nós vamos continuar Eu agradeço de coração, viu Anderson Por essa ajuda Nós estamos juntos Deus tem nos abençoado Tem nos fortalecido E esse período de oração Esse período de intercessão Para nós só fez nós crescermos, né? Então eu peço o pastor Adilson Para estar intercedendo em favor dessa equipe Nessa noite Parabéns à equipe, né? Pelo trabalho realizado Nós sabemos que é um desafio muito grande É o primeiro evento Nessa proporção E as preocupações naturalmente, né? Faziam parte aí do dia a dia Mas agradecemos a Deus E parabenizamos a equipe pelo trabalho, tá? Bendito Deus, nosso Pai Nós agradecemos ao Senhor Pelo evento realizado Pela equipe que trabalhou Pastor Silvio A irmã Vilma Que lideraram essa equipe Irmão Anderson Que apresentou aqui, Senhor A nossa programação Retribuiu a eles Todo esforço empreendido Sabemos que outros mais ajudaram De alguma forma E louvamos a Ti Pela vida deles, Pai No nome de Jesus, teu Filho Nós oramos Amém Eu quero também nós Parabenizarmos a irmã Vilma Dia 29 É o seu aniversário E muitos que estão aqui Certamente não poderão estar aqui No dia 29 Então hoje nós vamos Cantar o parabéns pra ela Antecipado aí Tá bom? Dia 28 Cadê o Misael? Fica aqui, Misael Junto com ela Misael, dia 28 E a mãe, a Vilma, dia 29 Parabéns pra vocês Nessa data Que em todo o tempo sejam amados com as vestes Nunca falte o ódio sobre a vossa cabeça Deus abençoe Deus abençoe Parabéns antecipado Em nome de Jesus E aí, a filha do o tempo sejam amados com as vestes Que a gente não pode sejam amados com as vestes E aí, a filha do o tempo sejam amados com as vestes E aí, a filha do o tempo sejam amados com as vestes